Mal cheiro no ralo da pia e do banheiro nunca mais, é só usar café e uma concha. Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica e a dica de hoje é pra aquela pessoa que já teve ali um transtorno em sua casa quando o seu ralo entupiu ou quando você não tá mais aguentando mais aquele cheiro, aquele mau cheiro horrível que sobe ali do ralo ou da pia ou do ralo do banheiro, da lavanderia, de qualquer lugar, mas sobe um cheiro que você não aguenta mais, tá cansada daquilo. Sem contar que aquilo atrai alguns mosquitos, alguns insetos indesejáveis também. Então ó, pra você que tá precisando dessa dica, bora lá começar a preparar. Primeiro a gente vai precisar, gente, de uma concha. Concha, quem não tem aí uma concha em casa? Todo mundo, né? Então ó, bora aí pegar essa concha, porque a gente vai usar ela e vai usar ela como medida também, tá? Não é só pra isso que ela vai servir não, vai ser como uma medida, que é muito mais fácil de medir e a gente vai fazer uma misturinha muito grande, assim, de quantidade, pra gente ter disponível aí a todo momento. Tem que tá usando aí pra manutenção, pra não entupir mais de forma alguma umas duas ou três vezes na semana. Então se prepara aí que a gente vai pegar um pote bem grande, esse pote aqui é pote de sorvete. Acredito que todo mundo tem em casa, né? Quem aí não guarda os potes de sorvete? Excelente tapoé aqui. A gente que é pobre é assim, né? A gente compra o sorvete e já leva uma tapoé de brinde, a gente acaba aproveitando tudo. Mas tá ótimo, né? Vamos precisar também, como vai ficar com cheiro forte, não vai reutilizar mais, tá? Então pega aí uma vasilha que você possa ficar sem reutilizar ela, combinado? Vamos começar aqui com o café. Esse café aqui, dessa marca, tem alguém que toma? Eu não fico muito bem com ele. Gosto do sabor, mas não me cai muito bem. Então eu não uso mais. A gente vai precisar de uma concha de café e vai pôr aqui. Uma conchada de café. Agora a gente vai precisar do quê? De sabão em pó. Ó lá. Eu peguei dessa marca aqui e tô amando essa marca. Eu peguei até de novo. Esse mês não comprei sabão líquido. E pra ter uma marca que me faz largar o sabão líquido, olha, tem que ser muito boa. Fica aí de indicação pra vocês, se vocês estão sem saber que marca de sabão em pó que cabe no bolso e que é boa mesmo pra roupa. Eu não tô sendo paga pra isso. Bem que eu queria, né? Essa daqui, ó. Girando só. Se tem na cidade de vocês, aproveita. É um custo-benefício muito bom. Agora a gente vai colocar, ó, uma conchada do quê também? De sabão em pó aqui no café. E agora a gente vai pôr o quê? Sal, gente. Sal a gente vai pôr à vontade. A gente vai pôr duas e meia dessa concha aqui. Quando a sua pia, o ralo aí na sua casa entope, o que você normalmente faz? Você liga pro encanador, chama o marido, tá? Aquela água quente. Tem vários produtos que prometem desentupir, só que na prática mesmo, né? É meio difícil a gente encontrar o que desentope mesmo, né? E agora a gente vai mexer o café e o sabão em pó e esse sal aí que a gente fez, tá? E vai ficar parecendo uma coisa só, meio que um talco, ó. Tá vendo? Como que vai ficar? Isso aqui é muito bom pra desentupir, tá? Então, ó, você mistura bem essa misturinha aqui. Tem que ficar bem misturado mesmo, tá, gente? Capricha aí na mexelância. Mexe mesmo. Não sei se vocês sabiam, mas 90% do mau cheiro ali da nossa casa é porque a gente não limpa os ralos. Não sei de onde eu tirei essa porcentagem, mas eu acho que é. Porque quando limpa o ralo, mesmo o ambiente estando sujo, não fica com cheiro assim muito forte, né? Então, eu acho que realmente é muito importante a limpeza ali dos ralos. Só que ralo não é uma coisa muito agradável de limpar, digamos assim, né? É pior do que limpar a privada. Então, é meio complicado. Então, a gente vai fazer essa limpeza aí sem colocar nossas mãozinhas, sem precisar de nada disso. E já vai ser o suficiente pra eles ficarem limpos e perfumados. E aí, você vai ver que sua casa vai ficar com cheiro muito bom, sim. Diz que o ralo fica fedido, né? Quando ele fica ressecado, né? Mas eu acho difícil o ralo ficar ressecado, porque a gente tá sempre jogando água por cima dele. Eu não entendo nada disso, não, gente. Só sei que isso daqui desentope e perfuma também. Olha como tá ficando. Onde você vai colocar essa misturinha aqui, você vai despejar também água quente em cima. Combinado? Então, gente, aqui na minha casa, atualmente, não tem nada entupido. Mas, tem coisa que tá querendo entupir. Logo que eu me mudei pra essa casa, eu não conseguia ficar um minuto com a porta do banheiro aberta. Eu estando fora do banheiro. E usando o banheiro, eu não aguentava ficar nenhum minuto. Foi por causa do odor que tinha nessa pia. Eu não entendia como que uma pia podia ser tão fedida. E a concha vai usar com uma medida. Você vai usar uma conchada pros ralos menores. Que é o da pia do banheiro, do tanque, da pia da cozinha. Você vai usar uma conchada bem caprichada disso daí. Vai colocar. Depois, você vai vir com a água quente, tá? Água tem que tá fervendo, tá, gente? Não vai deixar essa água esfriar, não. Tem que tá fervendo. Agora, eu tô sentindo que ela tá começando a entupir, tá vendo? Ela fica juntando água na pia ali um tempo. Então, o que que eu vou fazer? Já vão colocar. Depois que o cano esfriar, a gente liga a torneira. Ai, não liga a torneira fria, porque pode dar choque no cano. E ele acaba rachando. Você joga água quente e você vai ver a mágica acontecer. Vou fazer isso no ralo do banheiro. Em ralo maior, você pode colocar duas conchas aí. Sem problema nenhum, tá? Vai ficar só mais cheiroso. E você vai colocar água quente em todos os ralos, junto com essa misturinha aí. Mantém fazendo isso aí durante um mês, mais ou menos, que você vai ver que o odor vai desaparecer. Nunca mais vai voltar. A partir do momento que você começar a usar essa misturinha. Como essa pia aqui é de louça, e uma vez uma escrita falou que se jogar água quente em coisa de louça, assim, Tipo, privada, ou pia, ela pode estourar. A gente não quer que isso aconteça. Então, eu tô aqui com um funilzinho. Se ele não derreter, tá ótimo, né? Ai, Paula, mas usa muitos ingredientes. Mas, gente, dá pra você fazer com tudo que você tem na sua casa. Dá pra você escolher ingredientes baratinhos pra fazer também. O importante é você fazer essa misturinha e tá passando aí, pelo menos, no mínimo, no mínimo, Uma vez na semana aí, em todos os ralos da sua casa, pra manter eles limpos e desentupidos. Deixa aqui nos comentários se já passou por um sufoco desse, De tá com a pia cheia de louça, e ela tá entupida, e você não sabe nem o que fazer. Eu já passei por isso, é muito ruim. Eu gosto bastante de usar essa dica aí em todos os ralos da casa mesmo, tá? Comenta aqui embaixo, se você tá vendo o vídeo até aqui, Com um emojizinho de limão, pra me saber quantas pessoas chegaram até esse momento do vídeo. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu gosto de usar isso aí umas duas ou três vezes na semana. Então, eu já faço bastante pra não tá fazendo toda hora, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou ou não gostou, deixa aqui nos comentários, tá? Se você já conhece uma dica melhor de desentupir e perfumar os ralos da casa, Também comenta aqui embaixo, compartilha aí com a gente. Gente, que eu quero ouvir vocês também. Um forte abraço pra vocês, uma boa limpeza aí, E que dê tudo certo na vida de vocês. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau! Tchau! Tchau!